E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao ARC e eu estou aqui do lado da Ismaela. Um nome importante, uma coisa o nome dos nossos bichos. Bom gente, no último vídeo a gente foi lá pegar alguma coisa nos castor, cimento, flor rara, outras coisas. E no caminho daqui pra lá a gente viu um rex daquele Steck. Acho que é Steck o nome, né? 174 se não me engano. Eu estou com todas as coisas aqui, eu quero que vocês dêem uma olhada no que eu tenho aqui, né? Os portão gigante, né? Os seis, três portãozinhos pequenos pra botar de catalado. Três portão que se eu errar esse aqui não dá pra destruir, né? As portas, carne, 50 carne crua de carneiro pra fazer o esquema. Eu não consegui fazer munição só 20 porque está me faltando pólvora de dardo sedativo, né? Estou levando o rifle, até ia levar dois pra fazer esses 200. E estou com 250 flechas. Espero que seja o suficiente pra derrubar eles, né? Bom, não vamos perder muito tempo. E os bichos aqui, os bichos estão no neutro, né? Eles se defendem aqui. E vamos tentar aí. Porque o nosso tech fica bem na frente aqui na direção. Achei ele meio sem querer aquele dia. Mas agora a gente vai com o objetivo de montar as armadilhas e tentar pegar ele. Será que era nessa descidinha aqui que ele estava? É aqui! Olha lá ele, ó. Muito bem. Eu tenho que dominar essa parte de cima, gente. Aqui. Ah, onde está esse outro reques? É reques aqui? Tem outro bicho do lado dele ali, ó. Ai, 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 ai. Eu vejo um bicho desse me bater e me derrubar, né, gente? Um filhotinho de reques? Que diabo é aquilo, gente? Vem, vem, fio. Fula. Isso. Só cair lá pra baixo. Só aceita que tu caiu. Ei, boa viagem. Tá, se eles ficarem aqui embaixo, pra mim o problema tá resolvido, né? Agora eu quero ver se consigo fazer a estrutura aqui, gente. Primeiro os portão gigante. Tá, um portão gigante, né? Calma aí. Agora vamos botar os portão menor. Gente, isso aqui tudo dá trabalho. Bom, vocês estão vendo? Vocês estão curtindo? Estão se divertindo? Isso que é importante, tá, gente? Tá, minha águia tá lá. Eu não queria morrer, né? Mas aqui é meio difícil com todos esses bichos, né? Um. Dois. Vocês sabem que eu vou botar torto, que nem o outro, mas depois... A gente corrige com o portão, né? Ó, é que eu quero medir a distância dos três, né? Aí, ó, gente, ó. Os três portãozinhos... Aqui passa um rex. Aqui não vai passar um rex, nem a pau, né? Tá. Vamos pegar esses outros aqui, então, vamos botar aqui. Eu não sei se vai funcionar isso aqui, tá, gente? Eu nunca fiz. Oito. Ok. Agora, nesses aqui, nós vamos meter as portas, né? Nós vamos dar as portas tudo. Tenho duas portas gigantes. Uma porta gigante aqui. Outra porta gigante aqui. E buraco pra mim poder pazar de dentro, né? Tá, meu vidinho d'água aqui, que vai dar sede. Vou botar no passivo. Subir na águia. Eu não quero aquela morra, né? Cadê o nosso rex? Será que o nosso rex morreu, gente? Não, para aí. Não me assusta, cara. Bah, ele não fugiu, gente. Eu tô esperando ele respawnar e o bicho não fugiu. O bicho desceu lá de cima, cara. Agora eu me ralei, cara. O bicho tá solto aqui embaixo, ó. Aperta a água aqui. Level 174, ó. Ai, ai. Não deu certo fazer a armadilha. Lá em cima eu vou ter que pegar aqueles portão na mão. Vou ver se eu consigo colocar aqueles portão em cima dele ali. Ah, não vai dar certo, cara. Será que eu consigo prender ele com três portão? Olha aqui. Olha ele desceu. Olha onde é que ele foi, gente. Eu demorei muito para fazer a estrutura aqui, sabe? Tá. Deixa eu tentar pegar e vou ir com os portão atrás dele. Agora fazer o quê, né? Pior é que a minha cama, todas as estruturas, tá tudo aqui em cima. Todo preparado no lugar errado, né? Olha quantos brontos deu respawn aqui. Tá. Deixa eu tentar me arrumar aqui. Pegar esses portão. Tá. Peguei aqui. Eu só os portão gigantes aqui. Até botei fora as portas. Ah, isso aqui não vai prestar agora, cara. Com certeza, hein. Vamos ver se eu acho ele de novo aqui. Aqui tá o bichão, gente. E aí? E aí? Vai encarar? Ai, meu amigo Charles Brown. Ai, meu amigo Charles Brown. Ele tá dando a voltinha. Vai dar muito ruim isso aqui, gente. Não consigo nem subir em cima da pedra nem aqui. Ai, 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 ai. Vem pra cá, então. Vem. 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 Mais um, vai lá. Não tem mais um, cara. Será que eu prendi ele? Não. Não. Eu preciso tirar mais um dali, gente. Ai, ai. E agora? Kanai. Kanai. Calma aí Parece que difícil isso Como é que eu estou na minha vida? Ah não, eu vou dar tiro nesse bicho aqui Será que ele quebra isso aí? 170 level Olha o turpo só, gente Não quero me mexer daqui Se eu pegar ele aqui vai dar sorte ainda Mas não sei não Daqui um pouco vai vir um bicho por trás e vai me atacar aqui Como é que está o turpo dele? Nossa, subindo lentamente Deixar o rifle com os 20 tiros por último Não se derruba um REC 170 com uma arminha dessa aqui Tinha que ter o rifle com as coisas prontas Mas ele é lindo Parece de ouro, gente Tão deixando eu sonhar Tá indo, gente Se eu aguentar mais uns minutos aqui eu derrubo ele Mais uma meia hora aqui eu derrubo ele Desculpa deixar vocês juntos aqui, mas pode acontecer qualquer coisa a qualquer minuto Eu não tô nem olhando pros lados aqui 17.000 chegou a 8 agora Caramba Ainda bem que eu trouxe dois arcos Não vou dar nem um passo pra um lado, nem um passo pro outro Tinha 200 flechas ativas aqui E a vida dele tá caindo, gente? Eu nem olhei Vamos dar uns tirinhos de rifle nele, né? Pra não cair muito a vida dele, tá? Caramba Caramba Ai, que susto Não, não vai ali, Anta Porque se ela vai ali perto, tira ele daquele caminho ali, tá? Olha aí, gente Olha aí, gente Suja Eu sempre me proponho a fazer as coisas e consigo Eu achei que ele tinha morrido, gente Eu esperei um dia ali em cima Pra ver se ele dava respawn ou outra Opa Agora que eu bora catar o seu rabo, gente Eu tenho que ir atrás dele Nossa, vai tá cheio de bicho, vai tá cheio de coisa Agora vai ser difícil Eu não posso deixar o torpor dele cair Cadê ele? Ah", vai lá, vai lá, vai lá! Ai, que demora para pôr essa bala nesse reflet. Olha ali gente, está quase caindo. Não posso deixar o torpor dele cair. Vem para cá meu filho, não vai longe. Pega o rifle na mão Tchê. Cada vez ele tem que carregar essa porcaria. Se ele cair perto, tem outro Rex, outra coisa aqui. Bom, eu vou ter que ir matando tudo né. Não, 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 não faz isso, não vai perto de um... Não tem mais coisa. Dei a minha águia. Posso perder minha águia no meio dessa coisa aqui. Nossa, que caçada feia gente. Aqui ele cair um pouco, Rex. Pelo amor de Deus. Aí, caiu gente. Level 174 cara. Agora meu medo é só vir alguém aqui e matar ele. Só isso. Ou bater nele e tirar a efetividade. Nossa, que trabalheira do capeta cara. Eu vou botar as coisas dentro dele aqui gente. Tomara que não venha o Torrex, não venha nada aqui. Tá, eu tenho 700 coisas aqui. Nem precisava dar isso aqui para ele. Deixa eu pegar essas 49 carnes, mais essas 7 que eu tenho aqui. Mas eu acho que só a carne de carneiro aqui é o suficiente para ele. Gente, eu não sei quantos dias eu vou ficar aqui. Vou ficar de guarda. Esse vídeo já está ficando longo. Eu só queria que ele comesse uma para vocês verem o quanto que ele vai subir. Eu só vou ficar em cima da minha águia aqui só para proteger. Tá, lá tem um coisinho vermelho, não quer dizer nada. Nossa gente. Que trabalheira que deu isso aqui cara. Eu queria que ele comesse uma para vocês verem. 174. Quando ele comer uma só que vai mostrar eu acho né. Quantos leva ele vai pegar né. Será que esses status são bão? Quanto de vida? 7000. Comeu uma gente. Olha ali quanto vai. É, não vai demorar muito não que essa carne é boa hein gente. Tá, vamos aguardar aqui. De boa. Estava olhando aqui que ele comeu uma né gente. 96% eficácia né. Eu machuquei bastante ele né. Porque não tinha o rifle no bala suficiente. 83 level. 170. Nossa. Foi quase 270 mais ou menos. Menos 15. Nossa, ele vai ficar com um level muito bom cara. Mas vamos aguardar aqui gente. Tomara que não venha nada me incomodar aqui. Devia ter feito uma proteção. Trazido coisa para cercar ele. A minha trap lá deu errada. Gente nasceu. Nosso rex aqui já nasceu. Eu estou preocupado que esse aqui já é outro dia de noite já. Hahahaha. Tá, dá macê no nome dele. Ok. Gente foi um dia e pouco para pegar ele. Eu não sei quantas carnes ele comeu. Porque eu não olhei quantas carnes tinha no começo. Ah foi umas 10 eu acho. Nem 10. Ah sei lá. Bom. Ele saiu level 257. Ok. Eu vou esperar amanhecer. Para a gente ir lá para o lado da água. Botar a jangada. Ver se a gente consegue levar ele embora. E para ver direitinho se ele é bonitão. Porque agora de noite aqui eu estou com medo de me movimentar aqui. E eu morrer e acabar perdendo ele. Não achar mais. Porque eu não sei onde é que eu estou direito aqui. Estou meio perdido. É meio de noite gente. Vamos tentar tirar ele daqui. Acho que eu tenho que ir para cá. Deixa eu ver. Eu tenho que ir para cá. É impossível que alguém vai matar meu Rec 170. Eu devia ter trazido uma cela para montar no meio desse matinho aqui né. Tá. Onde que nós moramos? Ah lá naquela ponta lá. Se nós chegar até a praia ali está tranquilo. Acho. Olha o bichão gente. Nossa. 174. Por que que. Ah eles estão brigando com. Sei lá com o que que eles estão brigando ali. Não. Não vem para cima de mim com esse bichinho cara. Façam. Agora será que eu vou conseguir cruzar. Vamos ver se é lá minha casa bem lá na em frente. É. Será que eu vou conseguir cruzar com uma jangada aqui gente. Vou tentar né. Tem toda essa parte onde ele botar a jangada no chão. E tentar cruzar com ele para o lado de lá né. Eu calculei tudo só não esperava que eu fosse. Aquela hora lá. Ele fosse. Ele fosse. Ele fosse. Ele fosse me fugir né gente. Ah pera aí. Cai. Será que esse bichão vai caber em cima dessa jangadinha gente. Ixi eu estou achando que não hein. Ai meu medo é botar esse bicho aqui essa jangada. E ele cair dessa jangada. E eu não consigo subir em cima dele. Eu preciso da cela. Nossa que cagada que eu fiz sem cela aqui. Vou ter que em casa fazer uma cela para esse bicho. Porque essa água é profundíssima gente. Se eu entrar nessa água aqui eu posso matar ele né. Lá eu posso. Eu tenho saída para cá e para lá. Todo continente onde eu quiser ir sabe. O problema é levar ele até em casa agora. Eu vou em casa fazer uma cela para ele. Rapidão já volto. Nossa mas esse material eu tenho aqui. Pera aí. Estava vendo aqui o que é. Eu trouxe até ferro antes gente. Nesse bicho aqui. Porque eu sei que ele é um armariozinho né. Angrama T-rex. O que que faltou. Couro. 380 couro. E fibra só. Ah não. Por favor. Eu vou fazer aqui mesmo. Deixa eu pegar só umas coisinhas aqui. É que eu matei vários bichos antes mas não peguei o couro. Então vamos resolver essa questão aqui já. Só uma fibra agora. Olha quantas fibras vai. Vamos ver. Pera aí. Quantas fibras eu preciso. Eu não quero fazer muita coisa. Ah. 200 fibras. Vamos botar esse couro aqui dentro. Eu não tenho fibra aqui. Tá. 200 fibras só. Bora. Pega rapidão aqui. Fibra 2. Nossa. Vai demorar para pegar fibra. 50. Não. Não vai demorar não. É rapidão. Aí deu. É. Dá um trabalhinho fazer as coisas. T-rex. Que bom que essa águia tem esse esquema né gente. Poder fabricar nela né. Não fica louca. Eu devia ter feito a cela do rex. É que eu nem tinha certeza se eu ia pegar. A gente sabe. Tá. Agora deixa eu arrumar esse esquema aqui. Será que se eu só subir em cima com ele. Eu acho que não vai cair até o lado de lá né gente. Acho que não vai cair não hein. Vamos tentar ir de boa. Eu peguei mais um leve aqui. Tô botando tudo em fortitude. Pera aí. Vamos botar eles no. Passivo. Ai se ele cair ali dentro da água vai ser péssimo. Ai ai ai. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá indo gente. Vamos ver se vai. Não te mexe. Só para atravessar um negocinho. Gente mas isso aqui é um perigo. Se eu entro aqui dentro e eu caio. Eu morro lá no fundo. Entendeu. Se eu tento passar com ele. Já me aconteceu. E aí. Tubarãozinho. Peixinho do lado dele. O Rex dentro da água. É a maior. O maior problema que tem do Rex. É na água. Passar. O Rex na água. Ele é. Um inútil. Bom. Consegui passar com ele aqui. Vamos levar ele até lá em casa agora. A nossa subidinha. Só vou ficar tranquilo quando ele tiver lá em casa. Depois eu penso alguma ação. Alguma coisa com ele. Aqui tem uma subidinha de boa. Para nós subir. Vamos pegar um pouquinho de carne para ele né. A águia vai bugando ele né. Olha o Bruno tentando se abaixar para passar. Não faz isso meu filho. Ai fiquei sem estamina bem agora. Aqui vai ser muito bom de upar ele tá. Eu vou ter que dar uma limpada nesse caminho. Nessas pedras aqui tá. Meu poço. Eu botei aqui. Não adiantou de nada meu poço. Quebraram lá meu poço. Não sei qual é o bicho lazarento que veio ali e quebrou meu poço. Bom. Agora até pode vir Rex para o lado da minha casa. Que eu já não estou com tanto medo né. De longe ele. Mas ele é bonito né gente. Parece de ouro. Parece um transformer dele cara. Caramba. Agora nós temos um bichão perto dos outros. Olha só. O Rex é um monstro perto dos outros né. Não, 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 não. Só porque chamou de monstro não precisa cagar né. Vamos deixar ele aqui. Nossa águia tá em casa. Olha o tamanho do damasceno gente. Vamos olhar os detalhes dele agora. Level 262. Ele pega 50 level. Vai ficar. Level 300. Ele vai ficar cara. Esse aqui. Dá para tirar filhote gente. Se nós pegar um outro. Um outro. Um outro tec desse aqui né. Mas olha mais que isso aqui. Já não precisa cara. Pegar um Rex. Level 270. Eu acho. Eu acho que os bichos vão até 250. Não tenho certeza sabe. Mas ele era 270. Porque os tec eles ficam uns level a mais. Bom galera. Então vocês viram. A gente saiu. Foi uma folia. Vou encerrar aqui. Porque já tá gigante esse vídeo aí. A gente saiu. Fazer uma armadilha para o Rex. Não deu muito certo. Mas eu acabei pegando ele. Eu jurava que aqueles meus portão. Iam funcionar direitinho gente. Mas. O problema é levar o Rex até o local né. Bom. Então é isso galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Ark. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.